O feriado nacional de Tiradentes, celebrado nesta terça-feira, dia 21 de abril, deve fazer com que mais de 1 milhão e meio de pessoas viajem por todo o país. De acordo com o Ministério do Turismo, esse feriado deve gerar uma movimentação extra na economia brasileira de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Além dos feriados estendidos que acontecem todos os anos, como o Carnaval, Semana Santa, Natal e Réveillon, este ano estão previstos seis feriados prolongados que devem gerar um impacto econômico positivo total de 18 bilhões de reais. Mais informações sobre o levantamento no site do Ministério do Turismo na internet. De Brasília, João Pedro Neto. De Brasília.